É muito gratificante para nós participar do momento da realização do sonho. Então, ter o cliente nos torna a empresa que é, nos faz estar rápido. Sem o cliente a gente não é nada, a gente não tem venda, a gente não tem obra, a gente não tem nada. Então, por isso que a gente tem que sempre dar o melhor atendimento a eles, porque todo o nosso sucesso está relacionado ao cliente. A gente vendo a obra, a gente pode ter uma noção de como que é, a gente foi bem recebido. Teve muitas explicações, conseguimos tirar muitas dúvidas. A gente já vai imaginando cada móvelzinho, cada cômodo, já ir organizando tudo na mente para depois só chegar e poder colocar. E o próximo passo agora é esperar o empreendimento ficar pronto para vir de vez para a casa nova. E o mais interessante para a gente é que a entrega, a gente já vai estar casando e já vai estar morando no nosso lugar. Já vai ter tudo junto, bastante ansioso. É muito ansioso já. As coisas já estão tudo guardadas na minha casa, na casa dele. E a gente está esperando só o termo. Só esperando a entrega da chave. Nós temos a obrigação de atender os clientes como se fosse uma família, como se fosse uma pessoa muito próxima. Às vezes são pessoas que a gente nunca viu na vida, mas no primeiro contato já tem que ter essa sintonia. Porque se trata de um investimento, de um primeiro passo da vida, de um casal, de uma pessoa sozinha. A vocês, clientes, em nome da Tarraf, deixam aqui o nosso agradecimento. Por confiarem na gente, por acreditar em nosso trabalho, no nosso produto. E é por isso que a gente dá o nosso melhor. Para que você esteja 100% satisfeito. Parabéns! Feliz dia do cliente!